Vem aqui, meu parceiro, vem aqui, agora eu vou falar Deixa eu falar com vocês, esses dois, eu vou me matar Entendeu? Vem aqui, parceiro, na moral, a rima é rara Eu vou te matar, aqui é porra, dá na cara Tô falando aqui na rima, mano, ninguém é sem Magal vai matar porque com essa culpa de pistola de água Então vou me matar, não é nenhum agora Chega, mano, sem a pretensão Chega sem a pretensão Cê é vacilão, a rima é boa, mas cê não é bom, não Cê tá ligado, olha só que eu não minto Esse é o seu barriga, esse aqui é a porra do palmito Ó, demorou, pode limpar, pode limpar, pode limpar Então, da hora sua rima, eu chego aqui no improvisado Tá tremendo o caralho, tá tendo um infarto Se liga aí, meu mano, olha só que dá dó Tá ligado, tá assim, tá usando loló Ele tá usando loló, mas eu venho aqui parceiro no musul Tá pistola de água, eu apaco o fogo do seu cu Oroó É a moral tipo o musul, ali, tá o seu barriga, é a bruxa do 71 Pode limpar, agora nessa rima aí eu chego e vou rimar É a bruxa do 71, mano, cê é esquisito Nem com um milagre eu faço tu ficar bonito E com essa cara de choro cê tá parecendo o Kiko O bagulho é muito sério, então cê tá ligado Parceiro que agora na rima eu já te mato Já mata, mano, olha só, sem batifarinho Seu barriga cobrava aluguel e hoje você eu cobra sua rima Olha só aquele improvisado, porra, tu é o Jack Champ, parceiro, falsificado Aí, parceiro, vem aqui, cê fica ilesa Você é a chiquinha, só que na versão obesa Você tá ligado com ele que agora eu vou gastar Você me chamou de Kiko na versão e cê deu falha Eu vou subir massa por ele porque você é gentalha Vou fazer essa rima Ele tá querendo comer a dona flor Não, eu vou alem, não vou a dona flor Ya quer fingir, não come ninguém O Aguilé se era uma improvisada Ó, tá hora, tá hora Então se liga, mano, que a ideia prevaleceu Essa rima do Tiago, ele fez o Pikachu lá pro museu Você entendeu? Olha só no proceder, vem falar de obesidade, porra, essa zima clichê